Olá, Cláudio Brito falando. Nesse vídeo a gente vai trabalhar tudo o que você precisa saber sobre meditação, como é que você pode aumentar o teu desempenho, a tua produtividade. Bom, antes da gente começar com esse conteúdo, eu quero te chamar para você curtir o vídeo e também seguir o canal se você ainda não segue. Isso porque quando você fizer isso, você vai ser notificado pelo YouTube que outro conteúdo, as novidades do canal foram publicadas. Então você vai poder acompanhar a gente de perto. Bom, meditação é um assunto muito interessante porque muitas pessoas que fazem dizem que tiveram um aumento de desempenho, tiveram um aumento de produtividade, de esfoque, de concentração. Será que isso tudo é verdade? Bom, existem muitos estudos que balizam isso aí, que confirmam que se você faz, se você tem a prática constante de meditação, o teu desempenho realmente é muito maior. Tem inclusive um estudo curioso feito no Brasil pela Universidade da PUC, que chegou à conclusão que uma ala de médicos tratava os pacientes exatamente como uma outra ala do mesmo hospital. Só havia uma diferença, mas essa era a diferença que fazia a diferença. Os médicos dessa ala meditavam e esse não faziam a prática da meditação. O estudo concluiu que, nessa ala do hospital, os pacientes chegavam à cura de forma mais rápida, só para você ter uma ideia do poder que a meditação tem. E a gente pode buscar diversos estudos e realmente saber que, quando a pessoa medita, ela realmente tem aí um grande potencial, na verdade, um grande potencial que ela tem no mundo, pode vir através da meditação. Meditação hoje pode ser usada para você ter um sono melhor, para você acordar melhor, para você realmente produzir mais durante o teu dia a dia. Inclusive, motivado por isso, nós adicionamos dentro do nosso treinamento a meditação na hora que nós vamos começar o nosso treinamento. Então, diariamente, por exemplo, na Tripla Certificação Internacional de Mentoring, a gente tem três dias, todo dia a gente abre com uma meditação, preparando a pessoa para aquele dia, trazendo energias positivas, afastando energias que vão não só prejudicar a pessoa, mas tirar o foco dela do treinamento. Então, eu acredito que isso ajuda muito. Hoje, eu tive, inclusive, notícia que a Nubank, que é uma empresa, é um banco digital, colocou a meditação antes das reuniões. Então, imagina que bacana, no momento que você precisa de atenção, que você vai ter uma reunião, 15 minutos antes, você faz uma pequena modificação. Olha só que exemplo bacana e inovador. Lembrando que a meditação, ela já vem sendo praticada em grande número, por muitas pessoas no Vale do Silício. Então, é muito comum você ver pessoas de alto escalão, CEOs de grandes empresas praticando a meditação. Então, já deu para perceber que eu sou fã da meditação. É uma prática que eu comecei a fazer através da meditação guiada, lá por volta dos meus 15 anos. Hoje, eu estou com 42 anos e eu faço meditação diariamente. E o interessante que eu tenho para compartilhar com você é que durante um tempo eu parei de fazer essa prática. Eu realmente esqueci, não parei, não fazia. E quando eu retomo, foi exatamente no momento em que eu iniciei a Global e eu comecei a ter um resultado muito maior do que eu previa. E o interessante também, antes disso, o meu resultado era lá embaixo. Eu não era feliz com o resultado que eu tinha. Então, perceba que a meditação realmente está no DNA. Eu vou também indicar algumas práticas. O simples fato, por exemplo, de você vai começar uma reunião que é importante, de repente uma convocação do trabalho, de repente uma proposta de emprego. Se você simplesmente parar onde você está, praticar uma meditação onde você vai fixar num ponto e vai olhar, por exemplo, eu estou focado na câmera, que está me vendo, eu posso olhar para a lente e ficar ali, focado nessa posição aqui, em extremo silêncio, somente olhando para o centro da lente. Esse é um tipo de meditação. Eu tenho também a meditação guiada, onde eu não faço esse... não olho fixo para um ponto, eu simplesmente regulo a minha respiração para eu acalmar, e escuto alguém me direcionando durante a meditação. E um ponto bacana é você revezar entre uma e outra. Por quê? O que vai acontecer? Você vai, na meditação guiada, teu cérebro vai seguir o passo a passo, na meditação do silêncio não existe esse passo a passo. E os dois são importantes, porque em um você tem informações passando no teu cérebro, no outro você não tem esse tipo de informação. Então, eu costumo também trabalhar isso no meu dia a dia, de que forma? Normalmente, eu acordo aqui em Lisboa por volta de sete e meia, oito horas. Nesse momento, tomo meu café e aproximadamente por volta das nove horas eu saio para deixar meu filho na escola. Quando ele fica na escola, eu vou ou para um parque, que fica bem próximo da escola, ou para uma praia, que também fica muito próximo aqui da nossa casa. O que eu faço nesse momento? Eu me conecto com o lugar, com a natureza, com a terra. Eu me desconecto do mundo exterior e começo a pensar, por exemplo, nas coisas que estão me atrapalhando, atingir o que eu quero, nos problemas que eu estou enfrentando e automaticamente o meu cérebro já se inunda de várias soluções que eu tenho para resolver aquela questão. Então, isso já é automático. E eu fico muito grato, muito feliz, porque, além de eu fazer o que eu quero, essa prática me traz um grande benefício para tudo, para a saúde, para o bem-estar, para os resultados que eu tenho. Uma outra prática que eu tenho também é de fazer uma quebra. após o almoço, fazer uma meditação. Geralmente, eu faço uma meditação guiada. Então, eu faço, no período da manhã, uma meditação do silêncio, simplesmente de observar, de agradecer. E, nesse período aí de intervalo, uma meditação guiada, que, às vezes, também eu faço só com som. E aí, uma dica que eu dou para vocês é buscar, por exemplo, ou no iMusic, ou no Spotify, um som chamado solfégio, que é um som bem interessante, somente instrumental, que pode ser também sons de natureza, que vão conectar você com uma área bem distante aí e vai fazer com que você levante ali daquele momento com um outro tipo de pensamento. Geralmente, eu coloco no relógio 15 minutos, 10, 15 minutos, e esse momento é o momento que o meu cérebro dá um reset. Quando eu levanto, eu levanto com todo o foco, com todo o gás, para fazer a diferença no que eu faço. Então, recomendo de olhos fechados. Acho que é fundamental que você traga a meditação aos poucos, para a sua prática diária, e, à medida do possível, você vai aumentando. Eu gosto muito e recomendo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o teu joinha e lembra de deixar o teu comentário aqui. A gente gosta muito de ouvir vocês, de saber o que está se passando aí do outro lado, e, principalmente, se você tem alguma sugestão. Então, por favor, passe, que a gente vai adorar saber o que você gostaria de nos falar. Ok? Muito obrigado. Te vejo no próximo vídeo.